Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim, estamos juntos para mais um episódio aqui da nossa Master Liga com o Vascão, eu quero agradecer você que tem participado aqui do canal, deixado seu comentário, seu curtir nos vídeos, tem se inscrito no canal, muito obrigado pelo teu apoio, você não sabe o quanto isso é importante aí para ajudar o canal, para a gente poder crescer, para o YouTube poder divulgar mais o nosso conteúdo, espero que vocês estejam gostando, tá bom? Qualquer coisa, qualquer crítica construtiva, qualquer dica aí, deixa nos comentários para eu poder ler e depois responder você, tá bom? Muito obrigado mesmo de coração, rapaziada, no último episódio, ah, mas antes de falar do último episódio, dos comentários, eu quero pedir para vocês, não deixem de se inscrever no canal, tá bom? Isso ajuda demais aqui, e também não deixe de se inscrever nos canais parceiros, tá bom? São os meus amigos aí que o YouTube me deu, então dá essa moral aí para os meus amigos que fazem conteúdo de futebol, conteúdo de notícias, cobertura de futebol, o DG Gamer, meu parceiro, meu irmão, grande amigo aí que a plataforma me deu, faz um baita conteúdo aí de PES 21 e de FC 24, tá bom? Então, no PES ele faz com o Santos e no UFC com o modo carreira jogador com o DGzinho lá no Flamengo, tá bom? Então vai lá, deixa a moral para o DG, DG é um cara sensacional, faz um baita conteúdo, você não vai se arrepender de ir lá, se inscrever e acompanhar, tá bom? Então, faz dessa moral para o DG também, também o Moto Carreira Retro, meu amigo Fernando, um baita também de um parceiro que o YouTube me deu, um irmão, um amigão aí, faz um baita conteúdo lá no canal dele, FIFA 14 Retro, PES 13 Retro, Fórmula 1 Retro, um baita conteúdo que o Moto Carreira também faz, dá essa moral para ele, tá bom? Vai lá, se inscreve que ele vai ficar muito feliz. Também tem o Luido, o Leo Games também que faz um baita conteúdo lá, diversificado, modo carreira jogador no FIFA, Need for Speed, UFC, vários conteúdos aí diversificados, vai lá, dá essa moral para ele, se inscreve no canal, ajuda aí os meus parceiros, meus amigos a crescerem também no YouTube, tá bom? E o canal do Nelson e do Alex, que fazem cobertura do Flamengo, notícias, bastidores, enfim, uma baita cobertura do Flamengo, você que gosta aí do Flamengo, de acompanhar o futebol, não deixa de se inscrever lá e dessa moral também para eles, tá bom? Aí os nossos parceiros, você que quer jogar o PES assim como eu jogo, você não tem o PES, me chama, me chama nos comentários ou lá no Instagram, que eu te passo o contato do Jonathan, que faz a venda aí do PES21, né, na conta compartilhada, um preço camarada, muito, mas muito abaixo do que tem sido praticado no mercado aí, eu vejo lugares aí, até canais do YouTube vendendo aí a 200 reais, 150 reais, e o Jonathan tem um preço muito camarada, vocês não vão acreditar do preço do Jonathan, acho que eu já falei em algum vídeo aí, é 30 reais apenas, você pode jogar assim como eu aqui o PES21, e eu jogo da conta compartilhada do Jonathan, já que não vende mais, né, nas lojas, na Steam, na Epic, não tem mais, então você precisa de alguém que tenha essa conta compartilhada para você poder jogar aí o conteúdo do PES21, e o pet que eu utilizo do parceiro do canal, o pet da BMPS, também está na descrição o link aí, tá bom, para você adquirir, dá essa moral para mim aí, eu não ganho nada, quer dizer, não é que eu não ganho nada, eu ganho o pet aí da BMPS, fico muito feliz aí do Clayton ter dado essa moral para mim, e aí através do link você compra lá diretamente com eles, tá bom, eu não ganho nada pelo link, mas eu ganho as atualizações do pet, e para mim está excelente, porque eu sempre pagava pelas atualizações, né, e agora eu tenho as atualizações aí com essa parceria com a BMPS, tá bom, Então, muito obrigado aí aos canais parceiros, que estão sempre me ajudando aí, nos momentos que eu passei aí afastado, sempre me ajudando aí nas mensagens, na divulgação, e também, rapaziada, eu quero mandar um abraço aqui aos que participaram dos últimos episódios, Modo Carreira Retro, como sempre, ajudando demais aí o Fernando, abração, Fernando, Deus abençoe, O NTO716 comentou aqui num episódio do Galo, bom demais, um abraço aí para você, obrigado pela participação, também comentou o Morrachi, acredito que seja assim que fale, Morrachi, está viciado na série do Galo, obrigado, Morrachi, pela participação de sempre aí também, o Thierry, meu parceiro, comentou aqui, é, para a gente observar o Pablo Fornaus, e, do Betis, e o Luiz Fernando, do Thierry Goianiense, Thierry, vou colocar aqui na lista aqui junto com vocês, e a gente vai dar uma olhada neles sim, tá bom, obrigado aí pela participação de sempre, meu irmão, um abração, e deixa eu ver se mais alguém, foram esses os que participaram, eu acho que foi, foi esses que participaram, você que quer que eu te mande um abraço aí, leia, é, leia o teu nome aqui dos, nos, dos comentários, deixe seu comentário aí para participar, tá bom, deixa eu puxar o controle aqui, vamos lá então, o Thierry nos indicou o Pablo Fornaus, né, vamos procurar por Pablo aqui, vamos ver se a gente consegue achar ele, vamos aqui, posição, ele deve ser o que, volante, Pablo Fornaus, aqui, Pablo Fornaus, 27 anos, 75 milhões, ah, ele tá no, aqui tá no West, né, pode ser que ele tenha se transferido, porém, é, vou deixar na lista, tá, Thierry, é um valor bem considerável aí, 70 milhões, mas tá aí na lista, né, Pablo Fornaus, quem sabe o nosso olheiro não traz ele mais barato, e ele falou também, um jogador do Atlético Goianiense, deixa eu ir lá direto no Atlético, é, eu não vou lembrar o nome todo do, do garoto, mas se eu olhar aqui eu lembro, esse aqui é atacante, Luiz Fernando, esse jogador aqui, Thierry, é, não tem muitos atributos, né, muito bons, assim, 23 anos e tá com uma multa aí de 37 milhões, também não é muito barato, mas vamos colocar na lista, tá, a gente não tá no momento ainda de, é, contratações, eu acho que, quando que abre a janela agora, só na final da temporada, deixa eu dar uma olhada, a janela acho que é só na próxima temporada, né, rapaziada, é, agora é só na pós-temporada, e se a gente conseguir conquistar aí, é, algum título, pelo menos aí com o Vasco, nós vamos encerrar essa, essa série, né, e vamos aí começar uma nova e, e atualizar o patch, né, pra ficar todo, todo atualizado, bom, lembrando que no último episódio nós empatamos, é, é, nós vencemos o, o Palmeiras, né, pelo primeiro jogo da Libertadores, jogo de ida e jogo de volta em São Januário, porém hoje é o jogo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, a gente precisa vencer, a gente pode jogar, a gente pode jogar com o de branco também, né, vamos dar uma olhada, branco com meia preta, você não vai confundir, rapaziada? Eu acho que esse aqui não confunde, né, vamos jogar com esse aqui, e aí vamos ver o time, é, Léo Jardim não tá muito, muito bem fisicamente, eu acho que eu vou de Keyler, vamos dar uma chance pro Keyler aí, o Léo também tá cansadão, o Branco Córdoba também tá cansadão, deixa eu ver se eu tenho algum outro zagueiro pra entrar no lugar, é, eu acho que eu não tenho, ou eu vou de Léo, ou eu vou de Branco Córdoba, vou colocar o Brian, que o Brian tá mais descansado, beleza, vamos ver como é que tá o Andrei, o Andrei também não tá muito legal, nós podemos ir de... Patrick DeLuca, talvez, o Evander tá fora do jogo, podemos... ir de... Cadê o Prachedes? Prachedes? Paiê, é na direita, pra mim, nossa, rapaziada, o Angelo, pra mim, é continuar de titular, porém, o Angelo tá fora, não joga, então vem o Biel, o Evan Newsom também tá cansadão, hum, nós podemos ir de Roger Guedes, o Poveda, eu vou colocar o Poveda, rapaziada, vou dar uma chance pra ele, e na esquerda, vamos de Paulinho, esse vai ser o time, tá, rapaziada? e aí eu vou ajustar o banco, a gente já vai lá direto pro jogo contra o Fortaleza, pra gente buscar essa vitória aí, pra continuar brigando pelo campeonato, que tá pau a pau a briga com o Flamengo. Vamos que vamos, rapaziada, jogo difícil na Arena Castelão, contra o Fortaleza, hein, jogo que, olha o Fortaleza tentando com o Pedro Rocha, a gente precisa vencer, pra poder continuar na briga com o Flamengo, torcer pro Flamengo tropeçar, falta aí marcada pelo pelo árbitro, falta do Patrick Deluca, então, rapaziada, como eu tava dizendo, a gente precisa vencer o Fortaleza, e torcer pro Flamengo tropeçar, né, pra gente poder reassumir a liderança, bola na área, tira a defesa do Vasco, cai o Alexandre, vem a marcação do Paia e tira, já lança pro Biel, o Biel vai brigar ali com o Tite, o Tite conseguiu tirar, cai o Alexandre, aí, Caleb, boa recuperação do Patrick Deluca, fez a jogada, a poveda, trabalhou com o Paia, Paia no Paulinho, Paulinho vai na velocidade, Paulinho segurou, vem a passagem do Lucas Piton, segurou o Piton, boa bola no Paulinho, Paulinho na linha de fundo, segurou, devolveu no Piton, Piton jogou no Patrick Deluca, Patrick no Prachedes, Prachedes bateu pro gol, a bola passa perto, é, rapaziada, primeira chegada do Vascão, hein, goleiro Rodrigues ficou só olhando, é, Rodrigues mandou a galera ir pra frente, cobrou o Rodrigues lá no campo de ataque, Brian Córdoba subiu, desviou, ficou com a equipe do Vasco, o poveda, abriu, tocou no Prachedes, olha o Biel, recebeu, cruzou, tentou o poveda, tira a defesa do Fortaleza, toma o Rodrigues, olha a chegada, poveda, pegou o Rodrigues, o goleiro do Fortaleza vai fechando o gol, hein, aí Lucas Piton, vai evitar a saída, vaiê, trabalha com o Patrick Deluca, olhou o jogo, tocou no Biel, Biel segurou, chamou o Puma Rodrigues na linha de fundo, o Pumita, cruzamento, o Rodrigues ficou com ela, o poveda tava lá, o goleiro do Fortaleza sai jogando, é, Caleb, pra Pochettino, vem Lucas Piton, faz o corte, aí, vai botando na frente, olha o Paulinho, recebeu, trabalhou, poveda girou, bateu, olha o primeiro gol dele aí, rapaziada, do Povedinha, teve a chance, e não decepcionou o Povedinha, faz o primeiro gol dele, com a corrida do Vasco, o pai trabalhou, Paulinho, ajeitou a bola com o Patrick, foi o Patrick Deluca que tocou ali, não, foi o Prachetes, o Prachetes tocou, o Povedinha, ó, aí o Paulinho, esse é o, o Prachetes, Poveda recebeu, girou, bateu de direita, no canto do goleiro Rodrigues, Fortaleza 0, Vasco 1, gol de Poveda, Gabriel Poveda, mostrando a que veio, na equipe do Vasco, e o Fortaleza saiu jogando errado, partiu o Povedinha, botou na frente, Povedinha tocou no Biel, partiu o Biel, devolvendo o Povedinha, olha o segundo gol dele aí, agora sim o Poveda está estreando no Vascão, rapaziada, roubou a bola, fez a jogada, tocou no Biel, o Biel recebeu, olhou, falou, faz Poveda, se consagra meu filho, e agora de canhotinha, ele mandou no fundo do gol do Rodrigues, o Fortaleza leva o segundo gol do Vasco em seguida, Poveda, camisa 19, marca o segundo gol dele no jogo, Povedinha, Povedinha, Fortaleza 0, Vasco 2, o Fortaleza sentiu o golpe no primeiro gol, e sofreu o segundo, aí Bruno Pacheco, tocou no Pedro Rocha, a marcação do Vasco roubou, trombou ali, misericórdia, trombou ali o Prachedes com, o Pumita, mas deu certo, Biel, botou na frente, segurou, tocou a bola no Poveda, Poveda dominou, fez o passe no Pae, olha o Pae, travado, sobrou para ele, gol, gol, gol do Vasco, é isso aí rapaziada, mais um, mais um, Biel fez a jogada, tocou a bola no Poveda, ele dominou, girou, esperou, abriu no Pae, trombou ali com, o jogador, acho que foi o Zé Welleson, mas a bola ainda sobrou para o Pae, que mandou no cantinho, do goleiro Rodrigues, vamos ver, olha, o Pae consegue receber, né, aí ele tromba com, o Zé Welleson, a bola sobra, ele manda no cantinho, do goleiro Rodrigues, quem diria, quem diria, rapaziada, jogo na Arena Castelão, e no primeiro tempo, o Vasco vai, fazendo, 3x0 no Fortaleza, aí, com fome de bola, a equipe do Vasco, brigando pela liderança, não quer nem saber, passando por cima dos adversários, aí, Puma Rodrigues, faz o corte, a bola é do Fortaleza, aí, Pedro Rocha na cobrança, cobrou curto ali, nossa, se embananou todo ali, o Bruno Pacheco, com o Pedro Rocha, vai no Córdoba, tocou a bola no Natan, Natan vai levantando, tem espaço, abriu com o Caspiton, o Caspiton volta o jogo, Natan, Natan virou para o Brian Córdoba, dominou o Brian, tocou a bola no Puma, Puma tocou, Bruno para a Cheds, Pouvedia pediu, bola no Pouvedia, Pouvedia, hum, Pouvedia agora perdeu, não conseguiu proteger, olha o Galhardo, Galhardo, enroscou aqui a língua, botou na frente, Piton tirou, Patrick De Luca tira na, do jeito que deu, a bola sobrou com o Galhardo, bola na frente, o Galhardo tira a defesa do Vasco, Caleb, abriu com o Dudu na direita, olha o lateral do Fortaleza, botou na frente, Piton, Pouvedia ali ajudando, cai Alexandre, aí Caleb, o Pai ajudando, agora a vez do Patrick De Luca, dá o bote, tira a defesa do, tenta tirar a defesa do Vasco, Fortaleza vem chegando, Pedro Rocha, ajeitou para ninguém, tira de lá a defesa do Vasco, e olha o contra-ataque, Pouvedia descolou do Biel, Biel ganhou da marcação do Tite, vem Biel na velocidade, vem trazendo, vai invadir a área, Biel, invadiu, tocou, em quem, Pouvedia bateu, gol do Vasco, que isso rapaziada, Vasco passando o carro do Fortaleza, o Fortaleza pressionou, o Vasco recuperou, Biel vem trazendo, a marcação não chega nele, ele toca no Pouvedia, Pouvedia domina, e manda no fundo do goleiro Rodrigues, o head-trick do Pouvedia, Pouvedia da camisa 19, marca o terceiro gol dele, o quarto do Vasco, no primeiro tempo rapaziada, que isso, o Vasco passando o carro, em cima do Fortaleza na área, na Castelão, e o Pouvedia se destacando hein rapaziada, que jogaço, que jogaço rapaziada, jogaço do Vasco, não deu chance para o Fortaleza, aí o goleiro, o Kehler não trabalhou muito aí, trabalhou só uma vez, e o Vascão, passando o carro em cima do Fortaleza, deixa eu dar uma olhada no time rapaziada, como o Rodrigues, tem uns jogadores aí que estão um pouco cansados, eu vou voltar para o segundo tempo, quando der uns 15 minutinhos, a gente dá uma olhada, quando der ali pelos 60 minutos, a gente dá uma olhada no time, quem precisa sair, a equipe do Vasco constrói uma vantagem espetacular no primeiro tempo, aí Biel, trabalha com o Prachedes, Prachedes vai levando, tem espaço, Prachedes, tocou a bola no Poveda, Poveda dominou, jogou a bola ali para o Paier, Paier dominou, tocou a bola no Paulinho, Paulinho invadiu a área, protegeu, Piton, Piton protegeu, tocou a bola no Patrick D, o que eu achei que não ia chegar, e chegou, Prachedes bateu, que golaço, rapaziada, gol do Vasco, que goleada do Vascão, trabalhou bem a bola o Vasco, Piton, tocou a bola no Patrick Deluca, que ajeitou ali para o Prachedes, ele dominou, e não pensou duas vezes, mandou para o cantinho do Rodrigues, 5, para o Vasco 0, para o Fortaleza, fora de casa, olha a jogada do Prachedes, ele dominou, e mandou para o, pulo do gol do goleiro Rodrigues, que isso rapaziada, que massacre do Vascão, em cima do Fortaleza, eu confesso, que eu fiquei com um pouco de receio, de escalar algumas reservas, porque a gente está brigando ali com o Flamengo, ponto a ponto, na liderança, só que é assim rapaziada, eu não esperava, esse massacre do Vasco, ainda mais jogando na Arena Castelão, mas eu acho que o Fortaleza, sentiu os dois primeiros gols ali, eu acho que foram, cruciais ali, para que o Vasco, abrisse a vantagem, o Fortaleza sentiu, o baque, e agora a gente pode, dar o luxo, de mudar o time, para a Chedes, sai a entrar o Leonaldi, e eu vou tirar o Pae, para a entrada do Teranz, vou colocar o Teranz hoje no jogo, temos mais duas alterações, eu vou tirar o Biel também, que cansou um pouquinho, vou colocar o Calvo, e vou tirar o Paulinho, e vou colocar o Bruno Rodrigues, para dar uma rodagem para eles, e eu vou manter o Pulvedinho, porque o Pulvedinho está descansado, então já fizemos as cinco alterações, para a gente poder, tentar, quem sabe, aumentar, essa vantagem aí, no placar, aí Natan, está jogando com o Patrick Deluca, estou com a bola no Teranz, o Paulinho trabalhou com o Teranz, Teranz lançou a bola do Leonaldi, perdeu, que bola do, do Teranz para o Leonaldi, na verdade foi o Teranz, olha lá o Leonaldi infiltrando, ele recebeu, cortou a marcação, e por pouco, não marcou o sexto gol, rapaziada, o que aconteceu com esse time do Vasco, eu sei que a gente tem jogado bem, às vezes, às vezes tem que ter sofrido, com alguns jogos, eu não estou treinando, eu estou jogando aqui, voltei a gravar para vocês, mas eu não treinei nem um dia, porque não dá tempo, e hoje, o Vascão está, fazendo aquele jogo, aquele jogo perfeito, aí Natan dominou, está jogando com, para ter que ter lucro para o Brian, Wesley Gasolina, tocou a bola no Roger Guedes, olha o calvo, o Leonaldi, tocou a bola no Teranz, hum, Teranz tentou ali no Coveda, e a bola não passou, olha o Fortaleza tentando, o Brian Córdoba faz a cobertura, Piton, Natan botou na frente, Teranz, trabalha com o Bruno Rodrigo, hum, rapaziada, é falta, fez falta no Bruno Rodrigues, o Bruno Rodrigues já cobrou, Piton, Patrick De Luca, aí o Leonaldi, fez a jogada, hum, foi desarmado, agora o Fortaleza tenta do contra-ataque, bola lançada no Thomas Pochettino, botou na frente o Pochettino, vem a marcação do, mas o que o tira de qualquer maneira, rasga para, tirada ali, hum, o Leonaldi ganhou, bobeou a defesa do Fortaleza, o Leonaldi perdeu no corpo, que pena rapaziada, o Leonaldi entrou bem no jogo, teve chances já, aí Pedro Rocha, em cima dele o Wesley Gasolina ganhou, Patrick De Luca tocou no Teranz, Teranz vai levando, olha o Poveda, hum, tentou, a bola sobrou no Teranz, devolveu no Poveda, a Poveda botou na frente, invadiu o ar, a Poveda protegeu, o Beneveduto cortou, importante que a bola é nossa, rapaziada, a vitória já é certa, praticamente, nas 75 minutos, então é só manter para o Fortaleza não fazer gol, não se engraçar, eita, erramos, aí o Fortaleza, Crispim, tocou a bola no Zé Wellison, hum, o Wesley Gasolina voltou, voltou a marcação, o Teranz ajudando no Fortaleza, se complicou, lateral para a equipe do Vasco, Piton, cobrou com o Nathan, Nathan tocou no Piton de novo, lançou no Teranz, lançou mal, recupera o Zé Wellison, tocou a bola no Caio Alexandre, bola na entrada da área, vem o Brian Córdoba, e falta para o Fortaleza, em cima do Galhardo, bola do Pochettin, falta é complicado, né rapaziada, ali seria, ali é praticamente gol mesmo, eu ainda tentei, ainda tentei, puxar o goleiro ali, mas não deu certo, mas tudo bem, tomamos um gol aí do, do Fortaleza, mas, não vai fazer diferença, aí Piton, Bruno Rodrigues, tocou no Teranz, devolveu no Bruno Rodrigues, voltou na frente do Bruno Rodrigues, vai levando, na velocidade, segurou, tocou no Teranz, Teranz protegeu, tocou no Poveda, hum, Poveda tentou ajeitar ali, não conseguiu, vem Guilherme, tocou a bola, no Emanuel Brits, a marcação do Vasco aperta, aí Tite, volta a bola, goleirão, Rodrigues, lança de qualquer maneira para frente, Bruno Rodrigues, hum, passe errado, aí o Guilherme, tocou a bola no Brits, aí o Guilherme recebeu, bola perigosa, tá vendo rapaziada, não pode bobear, ainda bem que a vantagem é grande, Galhardo, do Fortaleza, o Fortaleza diminui, mas a vitória já está, como eu falei, garantida, né rapaziada, tirando os dois gols aí, que a gente tomou, né, que não queria ter tomado, mas acontece, né, aí o Emanuel, tentou o Poveda devolver, não conseguiu, vai terminar o jogo, rapaziada, fim de jogo, que vitória, que vitória, que vitória, aí o Poveda levando a bola, né, três gols do jogo, desencantou, e o Vascão, e o Vascão consegue, é, vencer por cinco a dois, fora de casa, jogamos demais, hein rapaziada, jogamos demais, tocamos bem a bola, e que vitória, que vitória do Vasco, Poveda o homem do jogo, então, jogou bem, pontos positivos aí, pra Chet jogou bem, Biel jogou bem, né, então, gostei bastante aí do nosso time, vamos lá pro menu principal, vamos ver, o que que aconteceu, se a gente volta pra liderança ou não, vamos ver, o Flamengo venceu por dois a zero, mas acho que no saldo, ainda o Flamengo tem vantagem, o Flamengo tem, mais seis gols de vantagem pra gente no saldo, então, a gente não, não assume ainda a liderança novamente, mantém a mesma posição, a mesma pontuação, né, mas não, não consegue passar o Flamengo, é, na liderança, né rapaziada, então, vai ser esse jogo da íntegra, tá rapaziada, o jogo do, do Fortaleza, com o Vasco, então, conseguimos aí vencer, manter ali, a briga com o Flamengo, o Flamengo também venceu, então, a briga tá muito, muito ferrenha ali, entre Flamengo e Vasco, e o Cruzeiro e Palmeiras ali, acho que entre Cruzeiro e Palmeiras, ali, até o quarto colocado, o Cruzeiro tem 51, e o Palmeiras 49, eu acho que ainda, podem dar um, um trabalho ali, porque temos, acho que 12 rodadas ainda a disputar, né, então, ainda tem campeonato, então, nós temos que jogar, cada jogo como se fosse uma final, né, então, agradeço a você que assistiu até aqui, tá bom, é, meu muito obrigado, se você gostou, deixe seu curtir, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe um comentário se quiser, que depois eu respondo, tá bom, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo episódio. e até o próximo episódio.